Tá, no final da live de ontem a gente foi salvar um cara, que é o cara dos corvos lá, que mata, que é o matador de magos E aí a gente foi salvar ele, ele tava numa prisão, quando a gente salvou ele, a gente voltou pra casa dele E uma galera que tá aqui, comandava essa prisão, sequestrou a mãe dele, que era a Caterina Della Morte lá E aí agora, a gente tava atrás dela, e aí esse menino que a gente resgatou, que é o matador de magos, ele tem um demônio dentro dele E a gente tem que descobrir como que ajuda ele É mais ou menos essa a história E agora a gente fez uma parte da missão e eram duas partes Uma delas era pegar esse cara e trazer pra cá pra ajudar nós E a outra parte era ir no povo lá da Neva, é, Neve Ela só chamou um padre A gente tem que ajudar a Neve com o pessoal dela lá Acho que era isso Ó, agora entra em contato com os dragões das sombras, tá vendo? Era isso aí Deixa eu ver se só tem alguma coisa pra upar A Neve se recuperou? Ah, ela tá tentando Ela tá indo, seguindo a vida Seguindo a vida dela Acertar oponentes com pelo menos 3 ácubos de choque Ela causa uma corrente de dano Gostei dessa corrente de dano aqui, hein? Oi, Miuri Danos de derrubada, não sei Eu nem uso essa derrubada muito, não Mas hoje eu já não tô torcendo tanto, né? Graças a Deus Graças a Deus Até porque Hoje é meu Eu tinha que tomar mais Bom remédio do anti-inflamatório Mas acabou Então eu não vou tomar mais Porque acabou Eu não vou comprar mais Eu não aguento mais comprar remédio Caso da relíquia contrabandeada Neve é essencial para a missão Então vamos editar o grupo Aí, ó Tem o Lucanis Vamos de Lucanis e Neve Porque ele aplica a supressão E ela detona alvos com supressão Mas não tem ninguém pra me curar, né? Não gostei Não, melhor não Vamos com a neve mesmo Se precisar de cura, né? Peraí Qual é a missão? Caso da relíquia contrabandeada Viagem para... Eu acho que é essa daqui, né? Ei Se o inimigo estiver morto Você não precisa de cura? Justo Pronto Vamos seguir a missão principal Vamos seguir Cheguemos Pronto Pronto Minratas 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 Muitas Do nada? O Pyke? Caralho! É prazer conhecer você, né? Caralho! 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 Ahn... Caralho! 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 E agora? Moçando do jogo, Tom? Tem alguém no AD, gente? Na AD, tá bom. Os dois, 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 quatro. Ai, que bonitinha a Chloe e a Hayley, de Velma e Daphne. Que lindas. Que bonitinhas. Nossa, não tem como olhar pra cara da... Ai, eu não... Porra, eu não sei quem é quem. Mas com tesão, não tem como olhar pra cara dela e não ver um tesão infinito, né? Ela é tipo a Anitta. Esse cara Tarkin, ele tem parentesco com o outro do Corvo? Pera, quem é Tarkin? A de Velma é a Chloe? Então é a Chloe. Não tem... Eu não consigo mais ver ela, olhar pra cara dela sem achar que essa menina... Ela está em um momento infinito de orgasmo. Esse da cutscene, esse de agora? Não, esse pessoal aqui é de outra cidade, de outra tribo, de outro negócio. Nossa, essa aqui é da cidade da neve. Isso aqui não tem nada a ver com eles lá, não. O cara do Corvo é outra cidade em outro lugar. Entendeu? Sempre que eu entro pra ver gameplay desse game, tá no pause? Mas é rapidinho, é só o pessoal sair do AD. Tem alguém no AD ainda? É rapidinho. Deu? Dei dois minutinhos. O cara é igual ao do Corvo? Não, mas não é não. A gente está em outra cidade, em outro lugar agora. Esse cajado aí a gente pegou no final da missão passada. Essa cidade, aparentemente, é daquela ordem templária. que tinha um exército, essa cidade é aqui. Uma daquelas histórias. Dano, ataque à distância, mais dano de arma. Gostei, não. Quero, não. Oi, Mochi. Marcos, eu me atrasei na chantria. As irmãs precisam de tempo pra reunir os registros que solicitamos. Estou sentada nos degraus enquanto escrevo isso. Alguém acabou de passar correndo pelo pátio e me olhou de forma estranha. Achei que a pessoa poderia levar esta carta, mas vou procurar outra pessoa. Gostaria que as irmãs se apressassem. Vou chegar muito tarde, mas ainda assim quero que você me espere no Lampião. Estarei lá, Sibiu. Mulher, o tanto de gente morta. Ih, um item ali. Uma pena, as pessoas mortas, né? Não, não tem que ter isso. Meu Deus! Que pedrada que eu tomei. Não tem, não tem outro bicho aqui. Cadê ele? Cheguei, mais coisa, vamos embora. Ela tá por aqui, né? Bilhete manchado de sangue. Outra reclamação. Rumores sobre alguém suspeito carregando uma espécie de relíquia. As pessoas temem que ela esteja instável e vá atrair demônios. Pode não ser nada, mas já tem gente demais nervosa. Vou mandar você para o templo. Dê uma conferida. Só pra dizer que fizemos o nosso trabalho. Encontro você depois. Não poderia escapar os demônios. Se tem família ou amigo, eu posso lhe apressar mais tarde. Para que eu tenha certeza de que eles conheçam. Eita, o tanto de coisa aqui, rapaz. Milionária. Bebê. Ah, ele bebeu o arco. Já apareceu a diva dos quatro peitos? A morrega de novo, não. Cadê? Follow, follow you. Tô seguindo. E aí, peraí. Peraí, que tem um baú aqui. Fragmento cristalino mais dois. Barreira. Não, gostei não. Não me convenceu. Vamos. Quer desistir, mulher. Não dá, vou avançar aqui mesmo. Não dá, não dá, não dá. Boa pergunta. Boa pergunta. Uma escada do outro lado. Eita, aqui é a loja? Não quero, não. Nada que me interesse nessa loja, não. Deve ser um roubo também. Essas lojas desse jogo parecem um roubo. Ai, meu Deus. Eu achei que eu ia despencar. Não, não. Eu acho que eu ia despencar. Bora! Dá pra cair aqui na frente, não dá? Dá, pô! Nem quebrei minha perna, não aconteceu nada, adorei! Tá tudo bem! Como que a gente chega? Sempre tem um outro caminho, né? Sempre tem! Todo lugar chove nesse jogo? Ah, mas aí a gente passa aqui como? Ah! Talvez seja pelo poder dos bichos, não? Não sei! Aqui já tava chovendo! Vale almoço! E o VR? Alguém quer um VR, rapaziada? Ó, armadura nova! Armadura desafiante 2 que estou jogando LOL! Nossa! Ah, mas é armadura pesada, né? Existência a frio... Ah, vou usar! Deixa eu ver aqui... Não, meu tempo tá errando... Ué, mas não mudou a minha aparência? Ué... Ah, tá! Ah, é parecida com a do dragão lá, ó! É bem parecida com a do dragão! Só a coqui não! Um baú ali... Não, não deve ser aqui, né? Um baú ali... Não, não deve ser aqui, né? Pô, mas o jogo tá bonitão! E agora? Tem que usar a tirolesa? Não posso realmente... Não posso, né? Queria me jogar! Você joga? Eu ia... Ah, tá! Eita porra! Cajado elétrico! Mas dá menos dano, né? Causa mais 40 de dano elétrico adicional. Hum... Mas é elétrico, mas a minha outra arma já é elétrica. Mas dá mais 40 de dano elétrico adicional. E as minhas habilidades são elétrico, né? Então tem sentido. Ah, ele é bonito também. É, sua deixa pra virar uma maga elétrica. Meu Deus do céu! Meu irmão, pediu uma lente de contato do Sharingan hoje. Que bonitinho! Você vai comprar pra ele, né? É tudo bem? Eu... Nev... Você vai... Os cabelos desse jogo são muito bonitos. Mulher, que que é isso? Comprar pra ele! Deve ter promoção na Shopee. Meu Deus, a Jéssica na minha timeline. Que mulher bonita da porra! Nossa, queria tanto ter o corpo dessa mulher. O peito não tá muito diferente não, mas o resto... Coitado do irmão dele, se ele comprar vai fazer o menino se humilhar. Ele gosta de Naruto e Onipi, se criou o errado. Como se criou o errado? Ah, minha mãe criou ele errado! Que horror! Deixa o menino gostar do que ele quiser, cara. Tem alguém na AD ainda? Estou aqui e não aguardo. Tá bom? Vamos lá. Os cabelos desse jogo são muito bonitos. Oi, Covs. Sim. E Rook? Se você estiver com a Neve, eu acho que posso te confiar? É... É. Posso... A Neve é altona? É que a minha boneca... Ela não é muito alta. É que a minha boneca eu fiz ela uma elfa menãzinha e a outra menina é anã. Tipo, eu faço boneco pequeno. Tipo, ela tá menor do que o zero, sabe? Tipo, a barra... A barra de altura tem zero. Aí eu botei tipo, menos cinco, menos dez, entendeu? Então tipo assim, eu sou uma elfa muito pequena. Eu gosto de boneco pequeno, mas ela não é gigantesca. Tipo, parece que ela é muito alta. Parece que eu sou anã. Mas eu não sou a outra, é anã. A arqueira é anã, entendeu? Eu tô procurando a boneca da Ganyu. Não sei como escrever. O pessoal da... Do Viajante de Teivant, da produção, comprou no Mercado Livre. Eu não sei como é o nome não, mas ele falou que ele comprou no Mercado Livre. Isso não é o sul. Eu trabalho para parar a mágica ilegal. É tudo isso. Você trabalha no caso só? Não se você me ajuda. Tem um rumo que o Relic troca a mão na noite. E Albin Bataris é a compra. A mágica do céu. Interessante. Eu deveria ir a ir. A chora. Boa. Meu Deus. O cocô-gote. Ai, não. Isso tinha... Vamos parar. Vamos. Pera. Acho que eu tô no lugar errado. A intenção foi essa entre as duas. Verdade, parece aquelas canetas que precisa você botar na tinta, né? Acho. É, a caneta tinha inteira. Acho que é esse o nome mesmo. Uns raios saltando nela. Como é que está perto do anúncio? A gente tem uma garota aqui. Outra. Mãe, como é que eu vou papocar isso aqui? Must be one left. That's it. We can cut through the barrier now. Those canetas da época da Alice. Com certeza eles estão. O cara mesmo lá falou que quando botassem palácia, você queria oferecer o poder aí e eles iam só mamar? Meu Deus. O cara mesmo? Eu não estou com isso. Eu estou aqui para me impedir. Não pode impedir o Venatorian. Pelo menos poder. Impressivo Rhythm Guard. Você não pode mesmo controlar. Não. Eles estão me empurrando. Não. 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 Ai, esse negócio é muito melee Não vai walk away Não vai walk away Ah, tá Meu Deus! Gente, eu vou passar a D, tá? Ai, ai. Ai, ai. Será se depois de eu ter startado dá para mudar a dificuldade do jogo? Acho que eu tô achando os boss meio fácil demais. Vou achar um pouco mais difícil. Não sei, acho que não dá para mudar, né? Fortnite, Chapter 2 Remix, Will Feature, Snoop Dogg, Anime, Ice Spice e Juicy... Não sei pronunciar. Meu Deus, o Eminem parecendo qualquer pessoa. Olha isso aqui. Bizarro. O Eminem parece qualquer boneco. Eu acho que não deve dar para mudar, né? Não sei. O que é isso? Não sei. Não sei. Não sei. Como todos os restos E aqui eu pensei que vamos dizer olá aos dragões de shadow e estarmos no caminho Alguém é um sonho Nós temos o relic e o smuggler As shadows vão assistir o culto Se isso leva aos deuses, eles vão enviar uma palavra Não é perfeito, mas conta os vinhos Você não sempre os consegue, especialmente aqui Mano, que sacanagem, o cara foi só ir embora e foda-se Ai, que lindo Queria ser um shank árabe e meu pet ser um tigre Oi, Matt, o que você tá falando, mano? Deixa eu ver se dá Eu acho que não deve dar não, né? Senão objetivo Acho que deve ser nas configurações, né? Mundo gráfico Esse aqui Aqui, ó Aventura Um pedido de ajuda criptografada é só o Ale, Flaminga É só o Ale Isso é uma das coisas mais normais que ele pode falar Por incrível que pareça O Vander tem razão Tem medo de quando o Vander tem razão? Por quê? O DRAGONS Os shadow dragons têm uma escada em Doctown Nós precisamos observar Vejam se há notícias na venatória Já? Eles trabalham rápido E com a sua relíquia na mão Eles funcionam mais rápido Nos conhecemos ali Eu te conheço em Doctown Meete? Nós meete Vamos imitar muito Dá pra ir pela viagem rápida Como que eu vou pela viagem rápida? Não sei Como é que eu vou? Ah, tá ali mundo Ah, tá aí, ó Os lugares, ó O negócio dos corvos Eram aqui, ó A cidade que a gente estava Era aqui Que tinham perguntado, né? O micro-ondas perguntou Em outra parte do mapa Ai, meu Deus, o Dockinho Esse é um porco? Trouba no Anvalinim Darkspawn Mas esses tunnels são segredos para... Eu sei Nós tivemos que fechar essa entrada Nós podemos ajudar Nós recentemente tivemos que lidar com a blight Esses Darkspawns precisam ser destruídos antes de sair da cidade Se você conseguirá Signal o ar clear É o pai que ele é? É o pai que ele é? É o pai que ele é? O pai que ele é? O pai que ele é? O pai que ele tem? É o pai que ele está O pai é escritório O pai, por que eles são tão perto do chão? E aí Aqui tem que chegar O pai que ele é? O pai que ele é? Milão Criam Dava Tãoar O pai Oxa, não pegou. Caralho, parei de foda. Meu deus, que barulho é esse? Eu não consigo passar por aqui, mas temos que limpar os obstáculos de alguma forma. Isso foi feito. Nós podemos passar por aqui. Caralho, eu odeio caralhos. Vamos matar os rãs. Então vamos matar os rãs. Isso é um problema. Meu deus, sem rãs aqui. Não se desculpa. Vamos matar os rãs. Vamos lá. Vamos para o reenforcimento. O reenforcimento? Nós não podemos deixar eles chegar a Shadow Dragon Hideout. É mais um acionado. Nós precisamos pegar os líderes. Acabou. Morre. Tá achando do game? Eu tô curtindo. Bastante. Bastante. Pior jogo que ela já jogou. Não. Não tá bem. Caralho, esse bicho franca, viu? Esse jogo é uma franquia? É. Não. Não tá bem. Esse jogo é uma franquia? É. Ele é assim. Ele é assim, hein? E isso me preocupa. Pelo menos isso parece ser o último deles. Deve ser seguro para os rãs usar a entrada de novo. Vamos encontrar e dizer para eles abrir. Não. Ah, gente. Talvez eu... Ih, não. Chapéu não dá uma defesa muito boa, né? Mas é 21 de dano, né? Mas aí o outro dá crítico. Geração de mana. Eu não preciso de defesa, não. Você ganhou um anel? Deixa eu ver aqui. Puta que pariu. Mas só piora. Socorro. Mais 10 armas. Dano de sangramento. Oi, Barney. Eu tô atirando na rede e gastei gema do banner padrão sem querer. Mas tu gastou muito? Mulher do céu. Não. O Codinzinho veio dormir na caminha dele. Pera. Pelo menos foi só dois tiros. Ah, menos mal, mano. Pinto. Pinto. Tudo. Ah, tá. Com licença. Vou só roubar vocês um pouco. Mas assim, é coisa pouca. Nada demais. Nada demais. Nada pra cá. Hum. Dá uma olhada. Vê se tem coisas para roubar. Ah, não tem nada. A situação aqui tá precária, viu? Ah, tá. Eu voltei. É. É. Eu nunca conheço. Eu não gosto do sonho. O venatorí pode ter mágica que proteger elas, ou pioramente, eles podem ser alí-os. Algumas. se você procurar perguntas sobre o venatorí, eu posso ter um lideramento. Uma casa do outro lado da cidade. Há muita atividade culta. E alguns desses foram foram projetadas para uma casa. Pode ser coincidência. Ou pode ser algo mais. É. Entendi. Rque, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer? Auuu! Ah, pelo menos esse é levado ao dar o seu nome. Não tem o mesmo impacto, não tem? Não, não tem. Alguém que se chama víbora também não causa uma boa impressão. Pelo menos assim, eu acho, né? Imagina, tem que chegar e falar, será que é a víbora? Ela não é muito confiável, né? O nome foi de Vasco ou eu ia falar Basco? Não, ele tá acamado. O Didata é a melhor amiga. Acho que eu tô achando o jogo até então, eu tô conseguindo. E aí? 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 O pilha daqui está. Caralho, que pedrada! Aviso, Venatori, parem de deixar passar no telhado aberto, isso deixa entrar vento. Ah, tá. André, gente, obrigada pelas noites, seremos muito bem vindas de volta. Tem um vídeo com o Milon, muito bom você baixinha do lado dele, que é enorme. Ele é muito grandão, né? Ai, meu Deus. Espera aí. Esses combos de habilidade são muito daora, velho. Espera, eu tenho que subir? De novo? Tchau. Tchau. Cadê o baú? Tinha um baú aqui, não? Eles estão fazendo o culto deles, eles não podem. É o dia do culto, o momento do culto. Aro de fumaça. Não, não tenho nada de dano de gelo, né? Pera, como é que eu passo? Pera, como é que eu passo? Tchau. 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 Aqui tá LOL? Aqui não tá LOL, não. Aqui tá Dragon Wage. Não, tá? Aqui tá Dragon Wage. E aí, Kijin! Nossa, esse círculo de rádio é muito foda. Ele é muito broken. Nossa, ele é muito broken. Nossa, tem as árvores de habilidade dos aliados, meu Deus do céu! Socorro? Oi, Gil. É... Legal. Ela já tem a habilidade de cura. Pelo menos eu acho, né? Só não colocou mesmo. Ela tá adquirida. Só não tá aqui mesmo. Ah, ela também tem essa lentidão temporal. Essa lentidão temporal é muito broken. Eu vou upar isso aqui também. Eu vou upar a cura dela. Isso aqui é bom. Ele também tem cura. Ah, mas ele não vou upar a cura, não. Hum... Não, mulher. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é projétil? O que que é golpe? Isso é golpe? Eu lacei. Não. Sei, não. Muito difícil. Meu Deus, um elmo. Detonação... Não. Comandante Cavaleiro Lenus, é mesmo uma benção ter um amigo tão leal quanto você. Continue a nos servir e será muito bem recompensado pela glória de ter vindo e ter renascido. Adê? Tá. Nesse também dá pra jogar com os membros da sua equipe? Eu acho que não. O boneco que dá pra jogar é o que eu criei. Ai, ai. 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 Proprietário da mansão onde Jade Picon mora no Rio de Janeiro voltou pro Brasil e pediu imóvel pra influenciadora. Jade está à procura de uma nova residência, mas afirma que aceita pagar apenas 60 mil reais de aluguel por mês. 60 mil reais de aluguel por mês. Caralho, que pedrada, véi. Caralho. É muita coisa, viu? Caralho, imagina o tanto de dinheiro que essa menina não tem, velho. Meu Deus do céu. Acabou, tá? Meu Deus do céu, cara. Assustador ler um bagulho desse, viu? Um tanto quanto assustador. Pera, não. Não é aqui. Pera, procure evidências do outro. Tá, eu tenho que procurar evidências. Os dragões das sombras estão nos observando. Não deixem que se aproximem. Não conhecemos a localização exata do esconderijo deles, mas usam as catacumbas. Mandem criaturas sombrias para acabar com eles. É. 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 Pelo menos eles não sabem onde os dragões das sombras estão. Exatamente. Olhem isso. Estranho para os túnelos abaixo da cidade, talvez. Uma outra maneira que o Venetorio lançou a luz em nossos túnelos. Alt. O Elgar Nan nos abençoou com o conhecimento antigo. A relíquia nos permite controlar as criaturas sombrias por meio do sangue corrompido delas. Use isso para destruir quem se opõe a nós em nome dele. Instruções sobre qual ritual mágico é para usar o poder da relíquia. Os deuses deram ao Venetorio um relíquio que podem usar para controlar o Darkspawn. Mano, 60 mil reais por mês, velho. Doideira, né? Não, tamo bem, meu filho, viu? Me deu depressão, ansiedade e fatiga. É. Mano, é muito dinheiro, sei lá. É. Ah, tá. Não, branco. O que uma pessoa faz com tanto dinheiro assim, isso não deveria ser permitido? Ela tem razão. Pera, é a mãe ou é, May? Amei. Ah, não. Ela é mãe, não. Caralho, pessoal, tem uns nomes muito daora, né? Ela é mãe magistrada? Ela é mãe magistrada? Eu acho que vamos precisar de sua ajuda de novo. Eu acho que vamos precisar de sua ajuda de novo. Amei. Tá. Um novo nível de exploração está disponível. Retorne a essa localização por meio do mapa do mundo, ou através do Eluvian, tá. Nível 12. Nível 12. Cara. Eu quero essa habilidade aqui. Bônus de dano mais no tipo de socajando. Ahn, legal isso aqui. Ixi Maria. É lá na casa do caralho. Bônus de dano mais no momento. Tem outras classes? Tem, mas você escolhe quando não, você faz o personagem principal. É, ela não faz nada. Cheguemos. Eu sou Jowyn Glastrom, Primeiro Warden e Primeiro Commander de Weishaupt. Eu recebi a palavra da sua equipe para o trabalho de Grey Warden depois de uma incursão da Blight em Demeter. Como um Mourn Watcher vem para se envolver com a Blight em Arlathan? E não só qualquer Mourn Watcher, mas uma figura contravessal, depois do que você pegou durante essa incursão. As decisões sobre a incursão do nosso nobel, não é muito relevante aqui. Muito bem. Então eu gostaria de ouvir como um necromancer de Navarra lançou a Blight. Awww. Eu acho que Unleashed é um pouco forte. Foi um desculpado. A Blight foi um desculpado. Sim, de impedir o Dread-Wolf, o elven god de Lies, de destruir o Vale. Nós paramos ele, por exemplo. Você é bem-vindo. Eu não vim aqui para ouvir as falhas de lhes. Eu estou aqui por causa da Blight. Certo, mas tudo se encaixam. Veja, quando nós desculpamos o ritual, Solas ficou desculpado na Fade. Mas dois dos elven gods foram desculpados. Elgannan e Gilinane, nós achamos. E eles foram desculpados. Por que os elven gods seriam desculpados? Os elven gods usavam a desculpada. É por isso que Solas os desculpou. O ponto é que os deus estão fazendo a desculpada pior. A cruz de Dometa foi apenas o começo. E é o que nós precisamos dos Wardens. É claro que o que você fez para desculpar a desculpada tem corrupção a sua mente que já está feita. Ok, espera. Você será desculpado para Weishaupt e colocado em um guarda heavy até o perigo que você causou por desculparem a desculpada. Não. Isso não vai acontecer. Eu acredito que isso vai acontecer. Nós não temos tempo para lutar. Eu preciso de Grey Wardens marchando com mim, não em mim. É a única forma que nós temos a chance de impedir os deus e a Blight. Deixe-me te dizer algo sobre a Blight. É mal, é implacável e, além de tudo, é predictável. A Blight não mudou em mais mil anos. Os Grey Wardens vão derrotá-la, como eles sempre fazem. E nós vamos fazer isso sem você causar confusão com suas teus deus conspiracais. Eu sugiro que você venha tranquilo. Adamant Fortress, 941, Dragon. Os Grey Wardens tentaram criar um armão de demônios. Não é? Não é? Todos sabem que o Comandante Clarel atiu em Adamant Fortress. Atiu em Adamant Fortress? Você diz? Imagina se todos olham para ver a letra que descobriu onde você autorizou a acção dela. Eu me pergunto como isso pode complicar a narrativa. Você está preparado para risco a segurança dos Grey Wardens para essa garota de desculpa? Você pode ser surpreso de aprender que eu não me importo muito sobre a segurança dos Grey Wardens. Deixe-se longe da blight e não pester os Grey Wardens com nenhum mais do seu nonsensio. Quietinho, pianinho. Você parece assustado. Foi algo que eu disse? Isso foi perto. Eu não estava ansioso para ser levado para um Dungeon Grey Wardens. Quem eu deveria agradecer para o apoio? Magister Dorian Parvis. Em seu serviço. Um amigo mutuoso pensou que você precisassem de apoio. Mevaris Talani? De Shadow Dragons? A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Mevaris e eu, Mevaris e eu começamos uma fã política chamada de Lucerni. A gente vai mudar para o melhor. todo mundo. Todo mundo vai reconhecer os benefícios dos benefícios de nossa abordagem. E todos viveram feliz depois. Eu acho que isso não aconteceu. Mevaris. Mevaris foi fechado, tirado do Magisterium, e os Lucerni foram desolvidos. Então, ela levou o movimento no fundo. O Shadow Dragons. Eu ainda vou desolvidos. O Magisterium, isso me torna de Shadow Dragons o homem do interior. O primeiro Warden é um problema. Se não vai ajudar, eu preciso que ele vá para sair do meu caminho. Eu tenho certeza que ele vai aparecer novamente. Como um ulcador. Para agora, não faça ele. Ninguém de um guarda de nome se sentia na menrathis que se sente de uma cerveja. Você precisa dos guardas? O que é isso? O que é isso? Eu preciso falar com o Varick. A gente vai embora? Eu acho que eu tinha que ir pra casa, né? Basicamente, pegou a adaga pra nada? Não, eu não acho que a gente pegou a adaga pra nada. Foi o que ela falou. A gente pegou a adaga pra atrasar os planos deles, né? Porque se a gente não tivesse pegou a adaga, eles já tinham feito o que eles querem fazer. Então a gente atrasou o que eles vão fazer. Atrasar é melhor que nada, né? Se você pensar assim. Meu filho, vai e fala. A recomendação de algum jogo cheio de Xbox Packs que eu posso acabar em um mês? É... Cara... Não lembro quais que eu joguei, mas tem o Hi-Fi Rush. Tem Atomic Heart. Tem... É esse aqui, eu acho que é muito grande. Que eu ia falar Octopath Traveler, né? Mas tem... Mas tem... Acho que o Starfield dá pra você terminar também. Qual o outro? Tem o Hellblade. É, esse aqui eu ia falar, mas não termina nunca no Mainsky. Monster Hunter Rise é bom. O Plague Tale é a Way Out, mas é a Way Out, eu não sei se dá pra jogar com uma pessoa só. Tem o Persona aí. Eu não sei se lembra. Eu não sei. Eu não sei se você encontrou. Oh, oi, Rook. Eu não estou interrompendo nada, amém? Eu não estou interrompendo nada, amém? Oh... Não. Alguma coisa errada? As coisas são estranhas. Mas eu estou ajustando, eu acho. Isso não é o que eu vim aqui para, mas. Não, certo, Harding? O que está na sua mente? Então, os Wardens. Eu conheço alguns. Um marido de couple, Verick e eu, me conheci, enquanto nós estávamos traqueando Solis. Eu quase esqueci sobre isso. Eu realmente estou me dando muito tempo para isso. Você acha que eles vão falar com nós? Depois do primeiro Warden e tudo isso? Foi pizza. É worth a try? Eu posso lhe escrever e esperar. Ok. Vamos ver quem está em nosso lado. Ela lembrou agora? Pera, acho que dá para... Não. Para encontrar ela onde? Não tinha target? O M.O.P.G.? Não. O jogo de história. Não, 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 não. Eu quero o target da missão. Pera aí, deixa eu desabilitar isso aqui. Como é que eu desmarco? Eu não quero seguir essa missão. Não, essa é da história. Não entendi. Tá, mas esse negócio de baixo é o resto da quest? Não entendi. Acho que é, não é? Deve ser. Vamos jogar com eles. É, tem o aniversário da Nahrida para fazer a quest ainda também. Pera, eu esqueci de apertar. Me falaram que é curta? Ah, é? Graças a Deus, então. Menos mal. E se eu consigo fazer domingo no início da live. Só tem cinco dias para fazer cruzes? Sério? Gostou no jogo? Tô. Domingo eu faço, então. É por isso que é curta, porque sai rápido. Mas é curto quanto tempo? Ah, não salvou, né? Tô com elas duas de novo. Tô com elas duas de novo. A quest é curta, o que pode demorar os minigames é um fato a gente fazer. Duas horas do máximo? Ah, menos mal. Domingo eu faço, então. Raiz de latão. Choque? Ai, Caio. Ai, Caio. Ai, Caio. Ganhei precisão na primeira vez que é hora de usar a habilidade. Não, não quero não. Deitar grupo. Pode levar uma pessoa? Ah, vai chegar uma pessoa nova. Eu acho que eu vou levar a Belara. Não, não quero nem falar. Eu não canso de dizer, mas os cabelos da João são muito bonitos. Gente, vou passar a D, tá? Vou aproveitar pra fazer xixi. Hum. Não, não quero nem falar. Não, não quero nem falar. Não, não quero nem falar. Vou Aurim. Não, nem falar bem. Eu vou passar por aí em casa. Vamos falar da Roas. Vou saber que vai começar o principal. Não, não quero nem falar agora. Vamos falar agora. Da Roa da Roa da Roa da Roa daainsa Sol. Eu vou deixar o lado да. Eu vou fazer tentelayer em saber. Vamos fazendo Playa da Roa da Roa da Roa da Roa. E aí E aí Voltei Espera aí, eu já vejo novo E aí E aí E aí E aí E aí Ô, Budim Voltei, eu fui pegar uma maçã e o cachorro, ele tá me atacando A maçã é minha É minha, não sua Ele não entende Ele quer um pedaço pra ele, deixa eu dar um pedaço pra ele Isso, come mimão, aproveita e come a mimão junto Budim, o negócio é meu Porque precisa comer esse aqui sou eu, não é tu não O Budim é nossa Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele, peraí Ih, eu tô em cima da câmera Porra Pera Ai, não vou conseguir mostrar Não dá Só dá pra ver a bunda dele, olha a bunda dele aqui Ele aqui, ó Não dá o fio, não chega Enfim, bora Eu posso sentir E a tua história A muita ligação A muita ligação Não Exatamente Além disso, mesmo se você não me Você sabe que Harding não mentira Isso não é uma razão para... Eu quero dizer, eu não mentira Nós não mentira Nós sabemos A pergunta é, o que fazer agora? Se o primeiro warden acredita que aquela cidade Era uma aberração Ou que isso não aconteceu, como você diz Nós não somos exatamente os primeiros de um favoritos Sua palavra e nossas teorias não ganham a toda a ordem Então, o que fazemos? Se a Darkspawn é mudando D'Avrin pode ajudar Mesmo entre os wardens, ele é conhecido como um monstero Ele foi levado por uma missão Não sei o que, mas é mais longe Dois, nós podemos te dar um lugar Eu me caso alguém com uma boa dica Você encontrar D'Avrin E nós vamos manter a blight Obrigado Obrigado D'Avrin Você pode nos agradecer se isso funcionará Sabe a segurança de viaja Nós vamos estar em contato Mas tem, não tem não? Eu acho que tem sim Eu acho que tem sim Aí, ó Tá vendo como tem? Que lindo Que fofo Que fofo Ele é bonito Eu tinha visto uma saga inteira, caralho Olha que lindo Já aceita sorvete? Tô comendo... Maçã, tinha esquecido o nome da fruta E o pudim também Eu tô gostando dos jogos, gostei bastante Certo Esses são definitivamente Darkspawn Certo Darkspawn Esses são parte da treinamento Ahsan foi meio certo Não há tempo para meio errado Ahsan, estamos procurando a live Darkspawn Ele entende Ele entende Não sei se ele entende qualquer coisa Mas o alimento Certo Certo, Ahsan Eles estão em algum lugar Vão escolhendo a biblioteca de alguma coisa aí? Mas não encontramos nada sobre treinar grifos A pessoa responsável pelo arquivo Diz que todos os textos sobre grifos Foram perdidos ou destruídos com o tempo O que significa que a Jaime e eu Estamos na estaca zero Vamos fazer isso Como se estivesse treinando falcões E torcer que o instinto dos grifos Seriam parecidos Como se estivesse treinando isso? Como se estivesse treinando isso? Os grifos estão treinando por isso tipo de coisa Vamos ver se o Ahsan estava pagando atenção Porra, peraí Uh, balzão Acho é de joias O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah É isso? Não tem problema É isso? É isso, porque é um trabalho para os profissionais Para os profissionais Posso usar ataques de raio, é muito bom, mano. Ver ele se espalhando aqui é muito foda. O portinho tá bom, né? É o inimigo daí, não. Um monstro que saiu do lugar. O espalho escuro está seguindo. Lâncê correu em frente. É de volta? Daverin, lembra? Um sombra. Açãn ainda aprende. Você é o treinador. Não mais. Ela vai morrer. Ela morreu. Vamos olhar, a mulher morreu. A gente mal chegou, a mulher morreu um pouco. Ele tá foda. Ela era um guardiã cinzenta? Ela ia morrer já já, de qualquer forma? Fala, meu Deus. A minha maçã não tá muito legal, ela não tá docinha. Que tristeza. Ela não tá aquela maçã, sabe? Gostosa. Gostosa. Ela tá uma maçã. Não, não é que ela não tá fazendo coragem, ela só não tá doce. Eu vi. Ahá! Não, não tem outra outra não. Tem gosto pelo menos? Tá bem suave o gosto, ela não tá muito boa não. Mas sei lá, eu vou comer, né? Tipo, ela não tá incrível, sabe? Não tá tipo caralho. Ela só não tá igual. Eu vou comer só o restinho aqui mesmo. É o Xoxa, entendeu? Não tá passada não? Não! Hum... Isso parece ruim! Hum... Captação fria. Eu vou mudar. Eu vou mudar porque já tô com raio. É o que eu falei, esse aluno tá incrível. É o que eu falei, esse aluno tá incrível. Foi uma olhada do podinho, AD? Tá, vou aproveitar pra deixar meu pratinho lá fora. Sei lá, esse aluno tá absurdo, entendeu? É... 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 É, é... 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 Pelo menos hoje eu lembrei de lanchar. Eu tenho que lanchar. Eu não posso ficar fazendo só duas refeições no dia. E pelo menos hoje eu lembrei. Então, é de boa. Acabou, Dabu. Não tem mais, não. Vai dormir, vai. Acabou. Ele acha que ainda tem aqui. Sai fora. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Não tem ninguém na madeira mais, não, né? Falei que ele não ligava pra maçã tá ruim. Ah, não. Ele não liga, não. Ele come até cocô e pedra. Eu é que, tipo assim, a maçã não é um negócio uau, né? Pra se lanchar sozinha. E eu tô voltando agora a tentar fazer meu cronograma de alimentação, digamos assim. Fazer a minha alimentação voltar um pouco ao normal. E eu esqueço de lanchar. E aí, hoje eu lembrei. Antes eu tava fazendo duas refeições no dia só. E eu preciso, pelo menos, lanchar. Nem que seja só uma fruta. E aí, hoje eu lembrei. E aí, então. Tá tendo uma tempestade aqui. E aí, hoje eu lembrei. E aí, hoje eu lembrei. E aí, hoje eu lembrei. Ah, ela é arqueira também, né? Agora que eu vi. E aí, hoje eu lembrei. E aí, hoje eu lembrei. Caralho, isso dá muito dano. É louco. Peraí. O treinamento está indo bem. E aí, hoje eu lembrei. Eu lembrei. E aí, hoje eu lembrei. E aí, eu lembrei. E aí 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 Tô pra onde agora? Tem que achar a mulher Oh meu Deus Tem nada pra cá Eita porra Meu Deus Caralho É Caralho Ficou muito, muito gostoso, mano, voltar de mago Muito da hora, velho O jogo não tem co-op? Acho que não Eita Que linda ela Ele fala, né? É o primeiro que fala até agora É o primeiro que fala até agora, né? Meu Deus Meu Deus Ele traz as caixas Não, não, não Os bichos Ela fugiu Tadinho Tadinho Eu não Eu não preciso de permissão para salvar o mundo Eu Eu Não Não A gente vai pegar ele de volta Ah Gostei dele Gostei dele Não 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 Tadinho 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 Caralho E O que é que eu vi? Meu Deus, velho. É. Que horas que eles soltam isso? Porque eu desligo a live uma hora da manhã. Um em ponto? Meu Deus, a gente vai ter que escolher, não é possível. Não. A gente não vai ter que escolher. Puta que pariu. Tá, gente, a gente ajuda os latinos. Ah, fodeu, velho. A gente ajuda quem? A gente vai com o cara pra Treviso ou com a mulher pra Mingratus? Eu prefiro Treviso. Tchau. 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 Tchau.